Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Marual! 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 Allez! Sontro! Láudio, Láudio, Láudio! Vámona, Marual! Vámona, Marual! Marual! Comencem! Vámona! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.